E aí moçada bom dia Agora tá Caiu uma chuvinha boa aqui Mas nós não parou ainda não Já tá chovendo ainda Já tá bem moiado Eu tava abrindo um eito ali agora de pouco De bate chuva Foi feia a coisa Vou mostrar pra vocês aqui Quando você vai abrir o eito Você vai com uma rua macetando Depois você volta na outra Então aquela rua que você foi Ela fica meio deitada Então você volta e pega ela de frente Aquelas ruas meio deitadas O resultado é esse aqui Olha o que vira na frente do trator Aí ó Chovendo Mostrar o resultado que fica na frente do trator de cana Olha aqui Olha aí Enrosca a cana pra todo lado Vira uma Olha aí Onde as canas entram Olha Aqui você pega ela meio deitada Olha aí Que bagaceira Tirar isso aqui Que tá Feio demais Olha aí Pelo amor de Deus Ó Isso aqui que vira Então já vai abrir aí Ainda mais tá chovendo ainda Chovendo ainda Chovendo abençoada Por Deus Olha aí Os canaiados aqui Enrosca E tá chovendo Não sei como que tá covendo ainda Era pra ter parado Já Porque a máquina não limpa Aí não consegue mandar a cana limpa Só vem a paeira Tinha uma cana do lado de lá Enroscada ali Olha aí Olha lá Debalho transborda Aqui é cana enroscada Vira uma lazeira Ó Então é isso aí moçada Ó que chuvinha boa Molhando bem mesmo Molhar bem mesmo Tem que chover É muito mesmo Tudo de ação aí Um monte de lagoa Secando aí Proprietário perdendo gado Farta de pasto Então Tem que chover mesmo Tá chovendo é pouco ainda Vamos aguardar meu parceiro Carregar ali E vamos carregando Enquanto isso Ó Enquanto isso A gente vai carregando Enquanto chegar a ordem Pra parar Vem carregar Demorou? Então Abrimos aí Então Ali agora Embaixo de chuva E o parceiro Tá catando as macetadas Lá agora Vamos ver Ó o chuvinho Abençoado Caindo Ela vai encostar lá E fazer Mãofretinho Sabiano Tá fechando Uma carga Ali Transbordão Ó 21 toneladas Transbordo A máquina Vem colhendo Ali Ó Tá chovendo Deixa chover É uma benção De Deus Eu postei um vídeo Aí no canal Aqui no canal Aqui É A lagoa Que eu fui pegar Uns peixes lá Peixaiada Tudo morrendo Lá Rapaz No de ação A sepa De uma lagoa Morrendo tudo Os peixes Tá engrossando A chuva Ó Morrendo tudo A peixaiada Que dó Cara Parta de chuva Olha lá Tá quase com os dois Prontos Já Ó Já vou encostar Ali já Finalizando carga O Jacão É chegando Carreadorzinho Aqui Tô aqui Positivo Jacão Tô na boca Dele aqui Aí bonito É isso aí moçada Vamos encostar lá Carregar mais um Positivo Obrigado.